Hoje a gente vai continuar a série dos melhores lugares pra morar aqui na região de Orlando. Chegou a vez de Celebration, que é o meu lugar favorito. Então vem conhecer essa maravilha junto comigo, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. E como eu acabei de falar, hoje eu tô aqui em Celebration, que na verdade é o lugar que eu moro e eu sou simplesmente apaixonada por essa cidadezinha. E eu tô vindo aqui encontrar a Ilusca, que a gente vai explicar pra vocês por que esse lugar é tão lindo. E, Ilusca, parece que a gente tá num sonho, né? Pois é, Gabi. Não parece não, Gabi. Você na realidade está dentro de um sonho. Essa foi a ideia das pessoas que projetaram essa cidade, os arquitetos, de ter toda essa magia e encanto da Walt Disney aqui dentro de uma cidade totalmente planejada. É exatamente isso, gente. Porque essa cidade, na verdade, ela foi planejada pelo próprio Walt Disney. E é por isso que ela é tão perfeita. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre Celebration. A gente vai mostrar os principais pontos turísticos daqui, que são a coisa mais fofa. Vai falar um pouquinho da história também, que é super interessante. E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já clica aqui embaixo, deixa o seu like. E é só assim que a gente vai saber, vai poder trazer outros lugares. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho da notificação. Agora, vamos lá. E aqui a gente começa a parte principal de Celebration. Antes da gente entrar ali na avenida, quero falar pra vocês... Olha ali, gente. Ali é um correio. Olha que coisa mais fofa. Que charmoso, né, Gabi? Muito lindo. E, Luzca, vamos entrar aqui na avenida principal e daí tu vai falando um pouquinho pra gente o que foi inspirada essa avenida. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, Gabi, essa aqui é a Market Street, a avenida principal. Vamos aqui agora, que o carro passou. O senhor aqui é muito educado, gente, então a gente tem que passar, senão eles não vão sair daqui. Então, essa avenida aqui, ela é inspirada na Main Street da Disney, certo? A Celebration foi fundada em 1997. Ela foi idealizada no novo urbanismo, que era você conseguir fazer tudo dentro de uma cidade, dentro de um centrinho urbano, sem ter que ir na grande cidade, no caso, em Orlando. Então, eles projetaram toda essa cidade, Gabi, pra ter o correio, bancos, supermercados, restaurantes, tudo dentro da comunidade. E isso é muito diferente do que a gente vê no restante dos lugares de Orlando, né? Que não se faz nada a pé. E aqui, o pessoal vai de bicicleta, vai caminhando pra escola. É um clima bem diferente mesmo. Exatamente. Esse é um dos pontos principais aqui de Celebration, é fazer as coisas a pé. Então, se você gosta desse feeling, desse conceito de poder andar até os lugares, são poucos os lugares aqui na grande Orlando que você vai ter isso. Celebration é um deles. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou entrar aqui na Market Street e eu quero falar pra vocês que aqui, gente, em épocas como Natal, por exemplo, essa rua é fechada, não passa carro. Aí tem aquele negócio de patinação, tem Papai Noel, neve aqui. E é a coisa mais linda do mundo. Neve falsa. Neve falsa, afinal a gente tá na Flórida. Mas as casas aqui também tem competição, né? De decoração. Isso, tem competição de decoração também. O americano adora decorar, né? Então, não sei se a gente... Vamos filmar ali depois aquela casa que tá cheia de coisa, de pumpkin, né? Que agora veio o outono. E olha, eu vim falar pra vocês que lá no canal da Ilusca, que vai tá aqui na descrição desse vídeo, a gente vai mostrar um imóvel também, né? Aqui em Celebration. E eu já quero aproveitar e puxar o assunto. É tão caro assim mesmo o imóvel aqui? A partir de quanto que a gente pode encontrar? Gabi, você vai ficar surpresa. Não é caro. Você pode morar em Celebration a partir de 180 mil dólares, apartamento de dois quartos, tá? Nossa. Então, você tem os apartamentos aqui em Celebration, tem as casas geminadas também, na faixa de 400 mil dólares. E tem também as suas mansões, as casas separadas, que são de 500 até 2, 3 milhões de dólares. Então, tem pra todos os gostos, né? Independente do que você estiver procurando. Tem pra todos os gostos. E o importante também aqui em Celebration, que se você tem família, tem filhos pequenos, as escolas são notas A, excelentes. As crianças vão de bicicleta ou a pé pra escola, né? Voltando àquele conceito, né? Do novo urbanismo, onde você consegue fazer tudo bem integrado. Então, é uma qualidade de vida excelente. Realmente, é um dos melhores lugares pra residir aqui na Grande Orlando, é a Celebration. Agora, vamos ali pra região do lago principal. E, gente, vocês estão percebendo que tá ventando, né? Então, vídeo externo é assim. Desculpa se tiver barulho, mas vamos lá conferir. Eu dei uma paradinha no caminho só pra mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, gente. As plaquinhas, todos os detalhes. Aqui tem até um do Ossipona Time, parece o seriado da Disney, sério. Eu sou suspeita porque esse lugar é um charme. Lindo demais. Essa daqui é a parte do lago principal. Olha que coisa mais gostosa. E o pessoal, eles ficam aqui mesmo, né, Iluska? Vocês podem perceber que tem umas cadeirinhas de balanço na frente do lago. E o pessoal fica aqui, uma vista gostosa agora de manhã. É muito lindo. É, Gabi. É muito gostoso. E, inclusive, aqui, em Celebration, tem muitas áreas de reservas, tá? De conservação. E elas são todas interligadas por pontes de madeira. Então, o pessoal faz muita caminhada, muita trilha. É bem gostoso mesmo aqui. E como você pode ver aqui atrás, Gabi, são os restaurantes. Tem uma série de restaurantes aqui e com essas mesinhas externas, né, que não é tão comum em Orlando. Nada comum. E você tem aqui em Celebration. É uma pegada bem diferente. Ali, aquela casa mais marrom, não sei se vocês conseguem ver, mas é um Starbucks, que é maravilhoso. Eu vou um pouquinho mais pra frente pra mostrar pra vocês. E lá atrás, Gabi, vamos mostrar pra pessoal lá de esquerda. É o único hotel da cidade. Então, se você quer ficar em Celebration, você precisa alugar ou aqui nesse hotel no Bohemian. Aham. Ou ficar na casa de um amigo. Exato. Então, gente, a Gabi mora aqui. Porque aqui não pode alugar pra temporada. Então, isso é bem importante a gente falar, né, Ilusca? Exatamente. Isso é uma das regras básicas, sabe? Quem compra a casa aqui, você não pode alugar seu imóvel de curta temporada. O que valoriza bastante a área. Porque aí você não vai ter, né, hóspede toda hora. Aqui é o Starbucks, que eu falei pra vocês. Olha essa área externa, gente. Ah, e aqui tem um restaurante e ali na frente é o hotel que a Ilusca falou, que é o único hotel que tem aqui em Celebration. Agora a gente tá de um lado do lago, a gente vai pro outro, porque lá tem umas lojinhas, cinema, e eu quero mostrar pra vocês. Tô aqui bem do ladinho do lago e eu quero ver se vocês conseguem ver que lá, ó, tem uma ponte. E tem várias pontes aqui por Celebration. O pessoal anda de bicicleta, corre, faz caminhada, é tudo interligado, sabe? É lindo demais. Agora a gente vai atravessar tudo aqui. E aqui é o outro lado que a gente falou pra vocês. Gente, aqui tem uma loja de cachorro, que é a coisa mais legal. Tem uma mesa de doce, parece uma mesa de café da tarde, assim, só que é tudo coisa de cachorro. Ali na frente tem uma sorveteria que é bem famosa. E aqui é o cinema, que ele é super retrô. Agora a gente vai chegar mais perto pra vocês verem. A gente acabou de vir aqui bem pertinho mostrar pra vocês o cinema. E aí Luska vai falar um pouquinho dele pra vocês. Fala aí, Luska. Então esse cinema, obviamente, é esse estilo super retrô, né, dos anos 50, 40, 50, super legal. Ele passou, sim, filmes por muitos anos, porém está desativado desde 2010. Mas aqui no prédio do cinema tem aquela sorveteria super famosa, Killwyn's. Que vamos lá mostrar um pouquinho. Vamos ali. Ela é super famosa, então ela ficou aqui no prédio do cinema, tá? Mas infelizmente o cinema está desativado. E essa daqui que é a sorveteria que a gente falou pra vocês. E, gente, um diferencial deles é que eles fazem a casquinha do sorvete na hora. Eu até vou entrar aqui. Não, o cheiro aqui é maravilhoso. A gente vai ver se eles estão fazendo pra conseguir mostrar. Ah, infelizmente a gente não pegou, mas eles fazem aqui nessas máquinas. Aí eles enrolam e daí a casquinha é fresca, sabe? E daí tem vários outros doces também. Olha isso. Bem na frente do cinema tem esse espaço aqui. Agora não está funcionando. Mas tem jatos de água e as crianças ficam brincando. Vocês podem perceber que tem até um chuveirinho ali que depois eles podem tomar um banho. E olha isso. Fica tocando até uma musiquinha ambiente, gente. Ai, Celebration é outro nível. É maravilhoso. É realmente um filme americano. Agora a gente vai sair aqui dessa região do centrinho, né, Iluska? E a gente vai mostrar pra vocês algumas casas. Que a gente falou que elas são maravilhosas, né? Então a gente vai pegar o carro e eu vou mostrar pra vocês algumas opções que tem aqui pra vocês entenderem como é que é a parte residencial também. Então vamos lá. A gente veio passar rapidinho na frente do colégio, que fica a uma quadra do centrinho principal. Só pra vocês terem uma ideia mesmo. Olha só. Que legal. E aqui as crianças vão embora andando ou de bicicleta, porque é tudo muito perto. Celebration não é uma cidade grande, então tem esse diferencial. Por isso que se faz tudo andando. A gente chegou em uma rua aqui que tem várias casas maravilhosas. Olha isso aqui, gente. São todas nesse estilo. Não tem portão, não tem muro, nem nada. E pra vocês terem uma ideia do tamanho que é Celebration, a gente tava vendo... Qual o tamanho mais ou menos, Iluska? Apenas 27 quilômetros quadrados. Então é uma região, né? Que é uma cidade, mas é como se fosse um bairro aí do Brasil. Aham. Super seguro, onde você pode caminhar aí pros restaurantes e pras escolas. Então dá pra fazer tudo a pé ou de bicicleta, não é? Então, como você falou, Gabi, da sua casa pra casa são o quê? Uns 15 minutinhos. Uns 15 minutinhos da minha casa até o centrinho dá mais ou menos isso. E o valor? Quanto que a gente pode imaginar que uma casa dessa daqui, desse tipo, custaria? Então, Gabi, essa casa aqui é mais ou menos 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500 dólares nessa rua aqui que nós estamos. Mas é como a Iluska falou, também tem opções mais baratas, né? Mas a gente vai continuar porque a graça aqui é mostrar os casarões. Olha essa casa aqui, gente. E Celebration ficou muito famoso, muito popular entre os brasileiros porque o Silvio Santos mora aqui, né? E daí todo mundo que vem pra cá fala que quer passar na frente da casa do Silvio Santos. E tem mais brasileiros que moram aqui também, né? Famosos. Tem outras celebridades, como o Jorge Bejó, que também é vizinho do Silvio Santos. O Rubinho Barrichello também teve casa aqui. Ai, que legal. Então sim, tem várias celebridades. E inclusive eu moro na rua do Silvio Santos, vocês acreditam, gente? Na frente da casa dele tem umas placas, propriedade privada, por favor não entrar em português porque o pessoal realmente não tem limites, né? E como a gente falou, estamos em época de Halloween aqui, eles decoram tudo. Olha só que legal essa casa, gente. Eles entram no clima e decoram Halloween, Natal, Valentine's Day, Thanksgiving, é tudo decorado. Agora eu tô em outra rua que tem umas casas ainda mais incríveis. Olha isso aqui. No Halloween do ano passado eles colocaram um dragão gigante aqui na porta. Só que agora com isso tudo de pandemia, eu não sei como é que vai ficar. Mas olha aquela outra casa ali, se vocês vierem na época de Natal, com certeza vocês vão passar por essa rua porque essa casa todo ano ela é a campeã de decoração. Eu vou mostrar aqui na frente pra vocês. Eu já ouvi falar que até a própria Macy's patrocina a decoração aqui dessa casa. É bizarro, gente. Ainda falando de Halloween, olha a decoração dessa casa aqui, gente. É muito legal. E logo aqui na frente, eu até vou andar um pouquinho pra mostrar e conversar com vocês, começam as Town Houses, que são as casas geminadas como a gente conhece aí no Brasil. E elas são também muito legais. Vocês percebem que mesmo aqui em Celebration, as casas single ou as Town Houses têm um conceito diferente do restante de Orlando. Não tem um condomínio fechado, é mais cara de cidade mesmo, sabe? E até o pessoal comenta, ah, é mostrar Club House. E aqui não tem isso. Tem alguns clubes, que é pra todo mundo que mora aqui em Celebration, você faz uma carteirinha. E olha só como são as Town Houses, que legal. Elas têm uns dois, três andares e a garagem fica no andar de baixo, você entra por trás. Bem bonitinho. E olha isso, que coisa mais linda. Eu até consegui pegar as bicicletas lá no fundo, que eu já tinha falado pra vocês. Mais um fim de tarde maravilhoso aqui em Celebration. E eu já mostrei pra vocês o centrinho, casa, Town Homes, mas Celebration tem muito mais do que isso. Inclusive tem um campo de golfe, que é maravilhoso. E é super comum a gente ver o pessoal que mora aqui jogando, porque Celebration tem muitos aposentados. É um bairro também que tem muitos americanos, então é bem tradicional deles. E perto desse campo de golfe, tem um hospital também, que é maravilhoso. Inclusive é onde a gente faz academia. Sim, a nossa academia é dentro de um hospital e a estrutura dele parece até um hotel. Mas nem só de mansões vive Celebration, né? A gente já falou que tinha apartamentos mais ou menos na faixa de 180 mil dólares. E é basicamente esse aqui que a gente tá na frente. E a gente vai mostrar pra vocês, só que agora vai ser lá no canal da Ilusca, do Orlando Brothers. Então, gente, vão lá conferir que esse vídeo vai ficar bem legal. E se você gostou, muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.